Gigi e Zen terminaram depois das acusações que ele teria agredido a sogra, Yolanda Radicchi. Mas será que o casal volta? Será que o Zen vai ser preso? Ou será que a Yolanda mentiu sobre essas acusações? Olá, Enzo e Valentinas, muito prazer. Eu sou Breno Moreiro, com seus familiares de tretas gringas de tututal, que são arroba Breno Moreiro no Twitter, no TikTok e no Instagram. Tudo é arroba Breno Moreiro, pra facilitar sua vida, né? Em meio a acusações de agressão de Zen contra Yolanda Radicchi, a sogra, o casal Zig se separou e parece que dessa vez não tem volta. O Zen foi acusado de assediar não só Yolanda Radicchi, como também a namorada e mãe de sua filha, Didi Radicchi. O que era pra ser um assunto privado, acabou virando público e pior, envolvendo a polícia. O Zen teve quatro acusações de assédio por causa de uma discussão acalorada em 29 de setembro, que ele supostamente agarrou a Yolanda e a jogou em uma cômoda. De acordo com os documentos enviados à justiça, também nesses documentos havia acusações sobre um monte de xingamentos do Zen contra Yolanda, dizendo a sogra pra ficar longe da filha dele e da Didi. Além de duas acusações de assédio físico e moral envolvendo a Yolanda, o Zen foi acusado de assediar a Gigi pelo telefone durante essa discussão e também o segurança, o John McCarron, com quem ele quis sair no soco. Tudo isso de acordo com esses documentos que estão na justiça. E uma pessoa muito próxima do Zen disse que o que teria levado essa discussão foi porque a Yolanda foi à casa deles lá na Pensilvânia, sem ser convidada, enquanto a Gigi estava fora para trabalhar. Enquanto o Zen estava lá cuidando da filha deles, a Kai. Só que esse barraco aconteceu há mais de um mês, que só veio a público porque o TMZ postou que o Zen tinha atacado a Yolanda. Aí o Zen foi lá e deu um comunicado negando veementemente ter agredido a Yolanda, dizendo Abre aspas, Espero que Yolanda reconsidere essas falsas acusações e que consigamos resolver esses problemas familiares em particular. Agora, detalhes desse barraco que eu fiz questão de trazer, afinal, eu não dou meia fofoca, é que eu tenho detalhes de palavras que foram trocadas durante esse barraco e foi tudo bem baixo calão, viu? Supostamente o Zen chamou a Yolanda de vagabundo holandesa do c**** e mandou que ela ficasse longe da filha dele. Ele também disse uma coisa bem estranha e ninguém sabe o porquê, mas é o seguinte, abre aspas, O c**** do esperma que saiu da minha p***. E aí ele então teria empurrado a Yolanda em direção a uma cômoda, causando na mulher não só dor física, mas também um abalo emocional enorme. Mas aí o Zen nega qualquer contato físico. Sobre a queixa dele ter assediado a Gigi, de acordo com os documentos do tribunal, ele gritou Prende duas bolas e vai defender o seu parceiro contra a sua mãe na minha casa. Nossa, o Zen é estouradinho, né? Isso porque a Gigi tava na verdade em Paris e o Zen supostamente disse isso por ligação de voz durante esse barraco. Tinha também um segurança por perto e de acordo com os documentos o Zen gritou Cai fora da porra da minha casa, o policial. Nesses papéis também falava que o Zen tentou cair no soco com o segurança. Sobre essas queixas o Zen não contestou. Ele tá em liberdade condicional de 90 dias pra cada uma delas, como foram 4, 360 dias no total. Não somente, ele também deve passar por aulas pra aprender a lidar com a raiva e também frequentar um programa sobre violência doméstica. Também por ordens judiciais, ele não deverá ter contato com a Yolanda ou segurança. E caso ele cumpra todas essas condições por 6 meses, o juiz pode tirar ele da liberdade condicional. E aí ele foi pro Twitter e dá uma declaração mais completa que dizia basicamente o seguinte. Abre aspas. Como todos sabem, sou uma pessoa reservada e quero que minha filha cresça da mesma forma para que assuntos de família não sejam lançados a público pra todo mundo futucar. Em um esforço pra manter essa descrição, eu concordei em não contestar as queixas decorrentes de uma discussão que tive com um membro da família da minha parceira, que entrou na nossa casa enquanto o Gigi estava ausente há semanas. Este era e ainda deveria ser um assunto privado, mas parece que agora tudo está muito dividido. E apesar dos meus esforços para restaurar um ambiente tranquilo pra minha família e que eu possa continuar criando minha filha, esse assunto foi vazado para a imprensa. Eu inclusive fiquei pensando por que ele colocou esse vazado entre aspas. Será que foi vazado mesmo? Tem esperança de que tudo se resolva apesar das duras palavras que foram trocadas e permaneça o vigilante para proteger Kai e dar a ela a privacidade que ela merece. Mas assim, até onde se sabe, nunca houve problemas entre Yolanda e Zen. Inclusive, em entrevista a Harper's Bazaar em julho de 2021, a Gigi falou sobre a dinâmica da família explicando que o Zen geralmente ficava do lado da mãe dela nas discussões. No começo ele estava tipo, ai, qual que é a minha hora de falar? Mas agora, lá em julho de 2021, que foi quando a entrevista foi dada, diz ela que ele estava muito mais confortável, ele falava o que ele pensava e aí lá no meio da discussão de família, né, quando o povo perguntava assim, Zen, de que lado você está? Ele geralmente falava que estava do lado da mãe da Gigi. E a Gigi falou assim, ai, bem inteligente da parte dele, né? É. Já uma fonte próxima diz que, na verdade, a tensão entre a Yolanda e o Zen só vinha crescendo ao bom tempo. Essa fonte também diz que, abre aspas, ambos são bons pais. E essa fonte continua, dizendo que a Yolanda é super protetora com a Gigi. Ela sempre quer o melhor pra filha e pra neta. Antes ela já tinha tido alguns problemas com o Zen por achar que ele poderia tratar a Gigi melhor. Com mais respeito, sabe? E essa seria a razão para a tensão entre Yolanda e Zen. Gigi e Zen não estão mais juntos. E não é de agora que fontes próximas ao casal disseram ao TMZ que já faz mais de um mês que eles terminaram. Mas não foi necessariamente por causa dessa briga, porque diz que já não ia muito bem antes disso. Porque, abre aspas, era uma relação super tóxica. Diz isso uma fonte que é amiga do Zen. Já um amigo da família que é próximo a Gigi, disse a People que, Zen tem uma personalidade complicada e que tem sido difícil às vezes pra Gigi conviver com ele. E assim, o relacionamento deles tem sido tudo menos tranquilo durante esses 6 anos. Só pra refrescar aqui a memória, os boatos do namoro começaram em novembro de 2015. E desde então, foram muitas idas e vindas. Por exemplo, em março de 2018 eles terminaram, voltaram depois em abril, sim, um mês depois e terminaram de novo em janeiro de 2019. Nesse meio tempo, a Gigi namorou com o Tyler Cameron, ex-Bachelorette, de agosto de 2019 a outubro de 2019. E voltou com o Zen de novo em janeiro de 2020. Depois teve o anúncio da gravidez da Kai em abril de 2020 e até então, tava tudo bem. Agora, se você tá querendo saber se eles voltam, eu não contaria com isso não. Porque de acordo com uma fonte próxima da Gigi, ela terminou com o Zen de vez. Assim né, não é só um final um tanto quanto amargo pra esse vai e volta dos dois de 6 anos. Nesse caso em específico, agora, tem um acréscimo de tensão por causa da treta com a Yolanda. Que já disse ao Daily Mail que o Zen era, entre aspas, como um filho pra ela. E tudo isso mudou quando a nação do Fuga tá com o Brinks. E Yolanda tá muito perturbada com tudo que aconteceu. Diz que, abre aspas, a Yolanda tá muito perturbada com tudo que aconteceu. Especialmente depois de tudo que ela fez pelo Zen e como ele foi acolhido na família. Fecha aspas, isso disse uma fonte próxima da Gigi. Já sobre a Gigi, essa mesma fonte diz o seguinte, abre aspas. Gigi e Bela têm ficado juntas em Nova York cuidando uma da outra. Fecha aspas. Outro motivo que só reforça que eles não vão voltar é porque tem outra fonte que diz que toda a família quer que Gigi termine de vez com o Zen. Fecha aspas. E que eles já viram esse comportamento antes e acham que é inaceitável. Claro que assim, todos estão tristes, que as coisas tenham ficado tão feias e que também tenham mudado bastante. E por mais que toda a família tenha problemas, eles sentem que o Zen ultrapassou os limites e precisa ser responsabilizado. Fecha aspas. Já que eu falei de Bela Hadid, é importante dizer que depois dessas notícias sobre a suposta agressão, Bela postou nos stories a seguinte frase. Junto dessa frase tinha uma pessoa meditando ao sol e os chakras, tudo iluminado. Bem vibes, né? A tradução dessa frase é Não posso fazer nada por você, apenas aprimorar quem eu sou. E você não pode fazer nada por mim, apenas aprimorar a si mesmo. Um cheio de vibes, né? O mais bizarro é que uma semana antes do barraco, lá em setembro, a Bela marcou a Gigi e o Zen num post de parabéns pra Kai, sua sobrinha. E infelizmente, dias depois, aconteceu o que aconteceu. Já sobre a situação atual, é que a Gigi quebrou o silêncio, porque um representante dela disse à revista People que ela está focada exclusivamente no melhor para Kai e também pede privacidade durante esse tempo. E aí, segundo a US Weekly, abre aspas. Gigi encontrou os advogados na semana passada. Ela também conversou com novos advogados que vão ajudá-la nas questões da custódia. Fecha aspas, porque quem afirmou isso foi essa fonte ao site. Outra fonte próxima da família, ou história que está cheia de fonte, né? Assim, né? Tem muita fonte porque a família quer privacidade, mas as fontes querem o quê? Saracutear. Por isso que tem tanta fonte dando pitaco pras revistas de fofoca tudo. Mas aí, uma fonte próxima da família Hadid teria dito ao site que, abre aspas, o Zen está afastado do mundo e a família da Gigi está preocupada com isso há algum tempo. Não é segredo que ele adora fumar? Mas esse hábito diário parece mais importante do que socializar para ele. Vale lembrar que o Zen tem sido muito aberto sobre seus problemas de ansiedade ao longo dos anos e, por isso, gera muita preocupação. O que me preocupa mesmo nesse caso são as suposições. Porque eu joguei lá no Twitter assim, gente, será que o Zen realmente agrediu a sogra? E aí, é claro que essa é a primeira suposição. A outra suposição é de que a Yolanda teria visitado a casa deles, da Gigi e do Zen, para tirar fotos da neta e enviar essas fotos para a imprensa. Uma última suposição que muita gente tem comentado é que a Yolanda teria forjado as acusações contra o Zen para a polícia. Pois é, um caso polêmico. Por isso, eu quero saber de você de que lado dessa história você está. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Me segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Manda esse vídeo para outras pessoas que querem saber dessa treta. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!